A palavra é a vereadora Luciana Valverde. Botei duas. Boa tarde, gente. Boa tarde, plenário, novamente. Eu vou trazer alguns pontos que eu vivenciei essa semana, que eu acho de suma importância, até mesmo para o governo tomar conhecimento. Na sexta-feira, por volta de nove e meia da manhã, eu fui chamada num grupo de zap por uma família pedindo socorro, porque tinha um corpo de um ente querido no HGJ três dias. Foram três dias, a família tentando liberar o corpo para poder fazer, para velar toda aquela tristeza da perda do ente querido, aí o sofrimento da liberação do corpo. Então, eu estive no HGJ, não tive o prazer ainda de conhecer o Faria, porque, no momento, ele nem me atendeu, ele não me recebeu, só falou comigo por telefone, e a gente conseguiu fazer a liberação do corpo naquele dia. E a família não pôde nem velar, porque o HGJ não tem geladeira, então o corpo ficou exposto, fazendo contaminação em todo o hospital, a família teve que enterrar de caixão fechado. Então, não teve a oportunidade de fazer a última homenagem, de prestar a última homenagem ao seu ente querido. Então, aqui, eu fico, o meu apelo aqui ao meu prefeito, que ele interceda lá no HGJ, que a gente tente melhorar a estrutura. A Jane ontem conversou sobre isso, não é, Jane? Comigo, eu expus para ela ter essa situação. Eu sei que ela vai subir com um pedido com relação a isso, e eu te agradeço muito, porque eu sei que muitas famílias vão ser beneficiadas e vão começar a ter um pouco mais de respeito, porque isso eu acho que é muita falta de respeito. Eu vou pedir também, eu vou agradecer ao Gustavo e ao Felipe, da Saúde, porque eles têm nos atendido, e nos atendido muito, quando a gente vê a família num ato de desespero. Mas eu vou fazer uma cobrança também. A gente tem nossos agentes de saúde, não digo que são todos, mas eu tenho recebido muitas reclamações que os agentes não têm feito trabalho de dentro do bairro. Então, a gente tem pessoas idosas, a gente tem pessoas acamadas, que precisam de um atendimento, e eles estão ali para isso, justamente para atender a comunidade deles. E está faltando esse atendimento. Então, eu peço ao secretário de Saúde que interfira com relação aos agentes e que eles comecem realmente a atender a nossa população da forma que ela merece. Vereadora, eu vou pedir uma parte para a senhora nessa questão ainda do óbito, que é uma situação muito dura, na semana passada... Desculpa, está falhando um pouquinho a memória aqui. Eu não sei se foi semana passada ou retrasada, que houve um óbito na Jacuecanga da dona Martinha, que fazia artesanato, pintura, arte plástica. Era uma artesã. Ela é mãe do Ed, salvo engano, que é muito amigo do meu primo, Fernando. E o Fernando veio até mim. Eu não estive com a família, mas foi uma situação muito semelhante. Na verdade, não foi exatamente dentro do HGJ. Foi um óbito que houve na residência. Teoricamente, o profissional de saúde, o médico mais próximo deveria atestar o óbito durante o dia, o profissional do ESF. E quando, na falta desse, no turno da tarde, da noite, seria necessário o plantão, o pronto atendimento médico de plantão mais próximo para que fosse atestar. Só que foi descoberto um dia e tanto depois. Enfim, houve um sem número de questões. Todo mundo que eu conheço ficou mobilizado para tentar ajudar. E isso é muito triste. Como a gente fala a questão do emprego, que as pessoas precisam trabalhar, um direito constitucional do nosso cidadão também é um direito constitucional à dignidade da pessoa humana. Isso, apesar de não estar mais em vida aquele ser humano, ainda existe a dignidade do cadáver dele e também a dignidade para a família, a dignidade do nome. Então, é muito importante que a gente esteja antenado para isso e pedir desculpa para que seja necessário mobilizar um vereador ou secretários para que seja cumprido esse direito. Isso é muito triste. O direito tem que ser cumprido. Em último caso, na última forma, numa excepcionalidade grande, o vereador ou o agente político tem que intervir. Só que é muito ruim que isso seja recorrente. O doutor Gustavo, secretário de Saúde, ficou antenado lá nessa questão, tentou ajudar, eu acho, a família. Ele fez essa situação em que ele já estava a par, já tinha falado com o ML, ela teve que ir à perícia para lá, enfim. Foi todo um transtorno muito grande. E o Fernando, que é meu primo, a Suzana, estavam lá de perto. Mas, só para levar a conhecimento da senhora também, essa outra trágica coincidência. Obrigada, vereador. E eu vou falar aqui um pouquinho também sobre a falta de energia na Ilha Grande. Eu recebi, até num grupo que eu faço parte da Ilha Grande, reivindicações que ficaram dois dias, três dias, sem energia na Ilha Grande. Então, eu acho assim, tem a Enel, tem uma concessão, acho que é uma concessão que tem com o município pela prestação de serviço, eu acho que essa casa tem que requerer à prefeitura essa concessão para que possamos ter conhecimento dela e fazer as cobranças que nós, vereadores, devemos fazer. Então, eu fico aqui, trago aqui também a reivindicação da questão da Ilha Grande. E eu quero agradecer ao Naninho e ao Lúcio, da Iluminação Pública, que sempre nos ajudam. Todas as vezes que o nosso gabinete pede um socorro, que a população chegue e fale que está sem energia, eles estão ali prontos para nos ajudar. Então, eu quero deixar o meu agradecimento, o meu reconhecimento a eles, o Naninho e o Lúcio. Agradecer o serviço público também, porque eu sei que eles estão trabalhando de uma forma quase sem mão de obra e sem equipamento. Então, eles estão fazendo o máximo que eles podem. Então, eu quero agradecer que o serviço público tem também nos atendido, aonde a gente tem requerido. Então, eu fico aqui, o meu agradecimento a eles. E eu queria falar um pouquinho também sobre a situação da água na banqueta. Hoje, logo no início, o Jedi estava falando que ele gostaria de saber do projeto da Minha Casa Minha Vida, lá na contrapartida que existe lá. Sei que o Jedi vai subir com uma solicitação, um requerimento com relação a isso. Só que, nesse final de semana, eu fiquei sabendo que foram construídos três poços de água lá na banqueta. E houve, parece, uma medição para ver se suportaria abastecer as residências, onde vamos ter que suprir a necessidade de quase 6 mil moradores que vão estar lá. Então, assim, são 6 mil pessoas que vão precisar de água também. Então, foi-me passado que o poço não vai ter condições de abastecer as famílias que lá vão residir. A gente já tem uma falta de água no município quase o ano todo. Quantas e quantas vezes eu vejo as pessoas falarem que na sua residência não tem água, que no seu bairro tem quatro dias sem água. Então, assim, eu peço que o SAI intervenha lá, que o SAI tente ver realmente se esse poço vai dar conta, vai ter a capacidade ideal para suprir as 6 mil pessoas que vão residir naquele local, porque o que a gente não pode é colocar 6 mil famílias lá, 6 mil pessoas lá, e não dar a condição mínima de sobrevivência para eles lá. Então, eu acho que isso é um desrespeito. Eu acho que tem que ter o cuidado, o carinho, quando se fala da pessoa, de tratar o ser humano. Porque, imagina você ficar dois, três dias sem água, dois, três dias sem tomar banho, dois, três dias sem se alimentar, fazer o seu higiene pessoal. Então, assim, é um absurdo a gente não ter isso, a gente não ter junto ao SAI, que o SAI tem que fazer essa verificação. É o nosso sistema de abastecimento de água aqui. Então, eu peço a intervenção do SAI lá para que a gente não possa ter problemas futuros também. Com a senhora parte, Mita? Claro. Na verdade, a minha dúvida também, essa contrapartida, porque, como você falou, são 6 mil cidadãos, 5 mil cidadãos, não é? Quase seis. Quase seis. E vão sobrecarregar o HDJ, vão sobrecarregar o pós-saúde, vão sobrecarregar o creche. Eu quero saber qual é a contrapartida que essa empresa, essa engenharia tem com o município. E se está cumprindo, que eu acho que não está cumprindo, que eu sei que não está cumprindo. Eu não vi lá. O que eu fiquei sabendo, Genal, é que esse programa que vai ter lá, Minha Casa e Minha Vida, não vai ser feito através da Caixa Econômica. Parece que é uma empresa, é um empreendimento particular, onde as pessoas vão pagar diretamente a eles. Eu não tenho essa confirmação, eu não fui buscar essa confirmação, mas foi isso que me foi passado. O Ari está ali, que eu acho que é o nosso secretário, subsecretário de Habitação, poderia até nos falar melhor. Outro momento, a gente pode até convidar para você explicar um pouquinho para a gente, Ari, que é a pessoa que está mais inteirada agora. Isso foi o que me foi passado, e eu fiquei um pouco com receio do que a gente pode acontecer, porque a falta d'água hoje no nosso município é total. E eu lembro, quando estava na Procuradoria, das contraspartidas, sim, que a empresa deveria realizar, e eu não sei se vão ser realizadas, como vai ser realizadas, qual é o prazo para a realização delas. Então, eu acho que é interessante, de ser solicitado realmente. E eu vou falar um pouquinho d'água também sobre a questão do Elinho. Outra coisa que me foi passada, que, além da isenção fiscal que existe o Brasfels, e a contrapartida que não está tendo um retorno ao nosso município, já que a gente tem vários trabalhadores desempregados e outros na beira de ficar, porque a Brasfels está fechando, está encurtando, e, quando abre vaga, eles trazem isentos de fora, não dão uma prioridade para o morador da nossa cidade, até porque, se eles estão aqui, a economia tem que ser gerada aqui também, o emprego tem que ser gerado aqui também. E me foi passado também que eles não pagam a contribuição na taxa de água. Então, eu vou fazer, na próxima sessão, para a próxima sessão, uma solicitação, um requerimento, para que eu vou perguntar ao SAI quanto é recolhido da Brasfels, quanto eles pagam de água, porque algum retorno para o município a gente tem que ter. A gente não pode ficar com a Brasfels com isenção tributária e isenção também da taxa de recolhimento de água e toda a nossa população desempregada, todos os nossos metalúrgicos desempregados e ponto a ficar mais desempregados. São pais de família, precisam sustentar suas casas. Então, eu acho que tem que ter o retorno. E esse retorno tem que ser cobrado agora. É agora que tem que ser cobrado. Até porque parece que veio, o Canidé me informou que veio uma nova empresa agora para cá e que está trazendo todo mundo de fora. A gente tem mão de obra aqui, gente. A gente tem que ser prioridade dentro do nosso município. Parar de ser prioridade, aquele que vem aqui, às vezes, pega trabalho, fica aqui cinco dias, pega onde vai embora, vai gastar o dinheiro dele na cidade dele. Isso não existe. A gente tem que ter... O morador munícipe de Angra dos Reis, ele tem que ser prioridade dentro do nosso governo. Então, eu vou somar, sim, com o Elin, e vou somar com todos os vereadores que querem estar nessa luta pelo trabalhador da Brasfels. E, ontem, o diretor... O diretor, não. O proprietário da creche do Camorim publicou no Facebook que, a partir do dia 20, ninguém mais entra no imóvel dele. Tem um contrato a vencer que vai ser, vai se findar no dia 20, e, a partir do dia 20, ninguém mais entra na escola. Foi essa a informação. Ele pediu desculpa à população do Camorim, pediu desculpa aos alunos que não têm nada a ver com esse problema, porque a gente não está conseguindo um acordo com relação ao valor do imóvel. O governo entende que seja um valor alto, acho até que seja realmente um valor alto, mas a gente tem que verificar o que a gente vai fazer com essas crianças. Porque, antes, a creche atendia, eu acho que eram 100 crianças, hoje eu acho que estamos com 400 crianças. Então, não é uma casa que vai suportar 400 crianças. Então, é um espaço que tem que ser grande, tem que realmente ser. Então, a gente também tem área pública lá. Então, a gente pode tentar buscar, junto aos parlamentares, a alérgia, a deputados federais, emendas para que a gente possa construir uma creche lá também. Esse é o nosso papel aqui. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que lutar por isso. Eu tenho recebido várias questões sobre a saúde. E eu fui procurada... Vou voltar aqui à fala do Zé, que, quando falou do professor, o professor forma todos. Deveriam ser tão valorizados, deveriam ser tão reconhecidos, e eles não são. Eles me passaram que estão retirando da direção o RTI. O RTI, ele dobra o valor do salário do professor quando ele ocupa a direção da unidade escolar. Então, tem professor que está dentro de uma escola que tem cinco turmas, mas tem professor que está ali, o diretor, que toma conta de 47 turmas, 50 turmas. Então, aquele educador que só tem uma matrícula, ele não vai querer a direção mais, gente. Ele não vai querer mais direção. Ele não vai querer cuidar de 47 turmas e receber o salário, e mais 40% do salário dele. É uma sobrecarga ao professor e uma desvalorização dele. O professor tem que ser valorizado, sim. Sem professor, não se forma nenhum cidadão. Sem professor, a gente fica, sinceramente, mãos atadas. Porque eu sei, eu sempre falei, que os maus políticos querem um povo ignorante. Os bons políticos querem um povo esclarecido. E eu quero um povo esclarecido. Inclusive, professores de trabalho, antigamente, pelo menos na minha época, nós tínhamos muito respeito aos professores, tínhamos medo. Hoje em dia, eles trabalham com o dedo na cara, é um aluno criado também. Ameaça. Responsabilidade muito grande. É, ameaça. Deixa eu... Porque hoje eu falei, gente. Eu fico quietinha ali, mas hoje eu resolvi falar. E eu quero falar também sobre o quiosche. O Camu não está ali, mas eu gostaria de falar do quiosche, porque eu trabalhei um tempinho na Procuradoria Geral do Município e acompanhei os três processos que nós temos na SPU. Nós temos três processos para a construção daquela área, porque aquela área pertence ao patrimônio da União. E nossos três processos tinham sido negados porque o quiosche não atende às exigências da SPU. Então, eu acho que a gente deveria, junto ao patrimônio imobiliário do município, verificar como está a situação desses três processos na SPU, tentar ir lá, porque aquilo ali foi um investimento público, está se degradando, é dinheiro público, a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. E isso eu não tenho visto. Entendeu? Então, eu espero assim, não tenho visto do governo passado, porque eu tenho certeza que a prioridade do Fernando é fazer, sim, e ter o cuidado e o zelo pelo dinheiro público. E eu quero prestar aqui a minha homenagem às mulheres, que eu falei que eu falaria no final sobre as mulheres. Eu vou fazer aqui três, quatro homenagens. Eu quero agradecer muito à minha assessoria, às mulheres da minha assessoria, que são mulheres, assim, incríveis. Em nome da Suelen, que é minha chefe de gabinete, eu manejei todas vocês, porque eu tenho um carinho especial por todas vocês, e vocês sabem disso. Eu não preciso nem dizer o quanto. Quero agradecer aqui à minha avó, que é uma senhora de mais de 80 anos, que cuidou sozinha desde os 40 anos, oito filhos dela. Então, ela foi pai e mãe dos meus oito filhos, inclusive a minha mãe, meus sete filhos e a minha mãe. Quero agradecer que a minha mãe, por tudo, por tudo que ela fez na minha vida, é uma grande mulher. Falo que a minha mãe é o meu espelho. Eu não gosto de falar muito da minha mãe, que a avó já dá uma trepidação, então, é melhor não falar sobre a mãe. Mas, minha mãe tem todo o meu carinho, tem todo o meu amor, é o meu alicerce, junto com o meu pai, é o meu alicerce e junto com a minha irmã. E quero deixar um beijo bem carinhoso para a minha sogra, o Eni Valverde, que cuidou dos seus 12 filhos, que a gente sabe que é uma família grande, a família Valverde, e dizer que a mulher, ela tem uma importância na sociedade, que, se ela se der conta de como é importante, talvez a gente mude um pouquinho, Marquinhos, essa visão, assim, existem leis que não são cumpridas, não são cobradas. Muitas vezes, porque as mulheres, elas se omitem também, por medo, por não saber a importância dela, a mulher é trabalhadora, a mulher é mãe, a mulher é dona de casa, a mulher é mulher. Então, assim, a importância da mulher. Então, não é só o mês de maio, março, que é o mês da mulher, acho que a mulher são todos os dias. Então, eu quero agradecer aos meus amigos vereadores, ao meu presidente, Zé Augusto, pela linda homenagem que nos foi feita, à Jane, à Tite, pela parceria que a gente tem desenvolvido aí, a todas as servidoras dessa Casa Legislativa. Vou falar aqui da Suleima, que está aqui presente, eu falo de todas as servidoras dessa Casa, sabe, que eu tenho um carinho, eu trabalho com elas já vai, tem quatro anos e um pouquinho, então, eu conheço cada uma delas, então, eu presto minha homenagem, minha sincera homenagem a elas, são essas minhas palavras, bom dia. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Marcos Santo Antônio. Cinco minutos, para a vossa excelência. Porque o senhor falou cinco, nada, Luciana, cinco... O vereador chato do aparte, para contribuir com vossas excelências. Eu relacionei uma pautinha aqui, para a gente discutir na explicação pessoal. Não vou tomar muito tempo, não, eu sei que a gente já está caminhando para o fim da sessão, mas são colocações importantes. Em primeiro lugar, queria que o vereador Aline estivesse aqui ainda. Por favor, uma parte para a Luciana. Marcos, rapidinho, é porque eu esqueci, eu acho que eu seria de uma tamanha ingratidão se eu não falasse na minha querida dona Amanda. Amanda Jordão de Brito Raba, é uma mulher, assim, foi educadora da nossa cidade, e eu acabei não comentando sobre o nome dela, mas ela merece todo o meu carinho, todo o meu respeito, todo o meu amor. Então, eu queria deixar aqui os meus abraços e dizê-la que eu estou com muita saudade. Está dado um abraço. Como eu falei, eu gostaria que o vereador Aline estivesse aqui, uma pauta também levantada pela vereadora Jane Veiga, acerca da questão dos trabalhadores metalúrgicos, da indústria pesada, uma das indústrias que mais emprega no nosso país, se não a que mais emprega, não tenho dado absoluto sobre isso, dizer que, como o vereador Leal também já se postou no sentido da gente ir junto lá, o vereador Zé Augusto que tem uma entrada, nosso presidente tem uma entrada dentro do meio metalúrgico, então, acho que é importante a gente unir forças e também chamar algumas pessoas de liderança de segmento, um, inclusive, é o vereador Chapinha, que esteve aqui na última legislatura, que também é uma pessoa que tem grande liderança lá dentro, seria muito bacana se a gente pudesse incluir tantos outros também, inclusive o sindicato lá também, para a gente tentar, juntos, achar uma solução para o setor metalúrgico. Inclusive, o nosso presidente, o vereador Zé Augusto, já tem uma agenda marcada, não é esse, presidente, com o Paulinho da Força, que é um das grandes lideranças do setor metalúrgico lá em Brasília. Então, dizer para vocês que, ainda que a gente esteja pautando pouco aqui, nos bastidores, a gente já tem feito um trabalho de relacionamento com o setor. Outra questão a ser discutida é a questão do auxílio universitário. É uma situação dura, duríssima. O senhor falou sobre, desde o ano passado, precisamente, o último pagamento do auxílio foi em maio do ano passado. Então, assim, aqueles estudantes que pegaram de maio a julho, o fim dando esse período, iniciando em agosto até o final, também não tiveram ajuda do auxílio. Então, parte disso já está empenhado lá. Apenas esse ano, como foi suspenso, essas pessoas não receberão pelo período de seis meses. Está sendo feito o estudo, inclusive, a Estela tem sempre recebido a gente para pautar sobre isso. Inclusive, agora, eu tenho uma reunião com ela duas horas, e vou, mais uma vez, pedi-la para que possamos estabelecer a comissão mista com vereadores desta casa. Inclusive, convido aí os membros da comissão de educação também para que a gente possa compor essa comissão consultiva, que tem o objetivo, o propósito de acompanhar os trabalhos e poder dar notícia aos grandes estudantis, aos estudantes, de modo geral, aos representantes do setor universitário intermunicipal, que é fora do município de Angra dos Reis, fazem uso desse auxílio. A outra questão, o vereador Camus, infelizmente, já foi, teve um compromisso, mas queria também a presença dele, que hoje ele apresentou um requerimento importantíssimo para a cidade de Angra dos Reis, que é pedindo informações sobre a ecoterapia, requerimento, inclusive, que eu apresentaria na próxima sessão, porque amanhã, às duas horas, lá no meu gabinete, eu vou conversar com a dona Sandra, que é responsável por todo o tratamento de ecoterapia que eu ouvi por tantos anos, desde 2007, desde 2006, salvo engano. Então, já é um trabalho que aquelas pessoas fazem, que, inclusive, começou como um trabalho voluntário. Aquelas pessoas começaram sem receber nada, absolutamente, na boa vontade de fazer e ajudar. As pessoas com deficiência auditiva, com deficiência na fala, de locomoção, diversos tipos de tratamento, que aqueles pacientes melhoraram, e muito, e muito, na questão da saúde deles. A ecoterapia, que atendeu, acho que de 100 a 200 famílias no último ano, que, infelizmente, não teve o convênio renovado. Na sexta-feira passada, senhor presidente, eu conversei com o secretário de saúde, o doutor Gustavo, e levei um pedido a ele em mãos, escrito, para que a gente pudesse retomar o trabalho da ecoterapia, que é um trabalho muito importante. Um trabalho que foi levantado pelo nosso gabinete, através da minha professora, que eu gosto de sempre tratar ela com muito carinho, que é a minha tia Salete, que é a filha dela, Alice, é deficiente visual, e sempre, desde o início da ecoterapia, ela faz terapia lá. Então, é muito importante para que a gente possa levantar essa pauta, que não só a minha tia Salete, quanto tantas outras pessoas, inclusive, na inauguração da APA esse final de semana, no sábado, que, cabe dizer que foi sensacional, uma experiência indescritível, ver o trabalho que aquelas pessoas fazem, um trabalho voluntário, uma associação de pais e amigos, isso, Dona Iriana me fez um convite que vou agradecê-la o resto da vida, que foi a gente poder ver de perto um pouquinho do trabalho, um pouquinho daqueles anjos especiais, e lá também houve uma senhora, até peço desculpas que não me recordo especificamente o nome dela, que foi lá do Frade, uma amiga minha, que veio me pedir essa questão da ecoterapia, então, dizer que, através do requerimento do vereador Camus, a gente vai entrar nesse circuito aí, já estamos trabalhando internamente, e aproveitar o incêndio do vereador Camus para reforçar esse pedido, fazer coro, vou chamar também o presidente da Comissão de Saúde, o Canider, o Camus, que também é membro, para a gente tentar encampar isso, e quem quiser, dos nossos pares aí, quem quiser encampar essa luta, para vir junto com a gente, que, se Deus quiser, a gente vai retomar isso, o doutor Gustavo, secretário de Saúde, já se pronunciou no sentido de restabelecer esse convênio, já falei com o prefeito Fernando de Ordão, ele falou para eu, ele falou, Marquinhos, toca isso junto com o secretário de Saúde, eu falei, então, tudo bem, o senhor me delegou essa função, eu vou trabalhar, não sou executivo, sou legislativo, mas eu acho que faz parte da gente também somar a força com quem e como pudermos para a melhoria da nossa cidade. Sobre a questão da merenda escolar, que muito foi tocado, ontem eu fui convocado e até peço desculpas na reunião lá, que tive uma distensão aqui na coluna e saí de lá meio tartaruga ninja, meio torto lá, mas a gente foi falar sobre a questão da agricultura de Angro dos Reis, dos produtores rurais de Angro dos Reis, que é das maiores do Brasil, inclusive, a produção de palmito, se eu não me engano, é a maior do Brasil, então, são dados gritantes que a gente precisa usar, inclusive, como a Vossa Excelência falou, o Sr. Presidente, conquistar verbas federais, conquistar verbas estaduais, porque, com certeza, existem muitos programas de incentivo à agricultura, eu não sei especificamente a agricultura familiar, agricultura doméstica, eu não sei dizer, das cooperativas, das associações, então, é importante que a gente possa também levantar essa pauta, hoje também discutirei isso com a Estela, que é a Secretaria de Educação, para que possa renovar o convênio que fora feito no último ano com essa Associação de Produtores Rurais do Parque Mambucaba. Agora, vou falar sobre um tema que foi muito discutido na última sessão e que, inclusive, a vereadora Luciana Valverde apresentou já, deu entrada hoje o requerimento que eu disse que faria, mas, infelizmente, eu perdi um pouquinho o prazo, o requerimento ficou pronto um pouco depois do prazo de apresentar o memorando, infelizmente, eu não consegui. Mas o requerimento está aqui, está pronto, já está no sistema. Dessa vez, acertei o memorando, o memorando já foi lá, está Luiz, para ele não brigar comigo. E a gente vai subir, infelizmente, peço desculpas que a gente vai ter que subir ele na sessão da quinta-feira. Eu vou ler um pouquinho do requerimento, a gente vai reler ele na próxima sessão, mas, de antemão, já estou trazendo um pouquinho aqui para levar aqueles trabalhadores daquela cooperativa que estão tendo seus direitos feridos, levar eles que a gente aqui já está atento a isso e que a gente está em conversa, inclusive hoje, a Jacir Lene, que trabalhou na cooperativa no último ano e foi demitida por perseguição, cabe dizer, foi demitida por perseguição porque era uma das poucas pessoas que queria que seus direitos fossem cumpridos e aí a cooperativa demitiu ela. Então, hoje, eu falei com ela sobre a gente reunir algumas lideranças da cooperativa para tratar dessa questão. Então, eu vou ler o requerimento que, ainda sem número, requer a mesa diretora da Etnegrégia, Casa Legislativa, após cumprida as formalidades regimentais, que seja encaminhada ofício ao Executivo Municipal, convocando o gestor da cooperativa que presta serviços de higienização ao Hospital Geral do Japo e Barca GJ, que compareça ao plenário desta Casa a fim de prestar esclarecimentos acerca dos serviços prestados e, ainda assim, responda às perguntas. Do que se trata o contrato? Este contrato já está valendo? Quais serviços ele abrange? Quais unidades de saúde serão atendidas? Há algum atraso no repasse da Prefeitura para a empresa? Se sim, de quanto? Como é feito o controle do pagamento dos direitos trabalhistas dos associados e funcionários? Há valores em aberto? Porque, diante disso aqui, de uma positiva disso aqui, não havendo repasse pelo Executivo Municipal, a gente vai ter que ingressar no Tribunal do Trabalho para que a gente possa pleitear o direito desses trabalhadores na Justiça. Porque isso é uma competência que é da cooperativa, mas dizer para eles que a Câmara Legislativa de Angra dos Reis está a par, está junto e pronto para ombriar nas lutas que forem necessárias, tanto com a cooperativa em questão, quanto tantas outras frentes de trabalho. A questão do emprego, eu separei aqui, Tite. Você e a Jane falaram sobre a assinatura que é difícil. Eu ia pedir uma parte, eu falei, estou muito chato, então vou guardar no meu tempo para falar. Infelizmente, a assinatura dos vereadores aqui em alguns momentos está meio radioativa. Se a gente assina alguma coisa e pede para que seja feita uma recomendação, alguma coisa nesse sentido, muitas vezes, ela não é adotada por conta da assinatura do vereador. Algumas pessoas me buscaram e pediram, falaram, não, só o vereador indica, só o vereador indica. Eu falei, meu amor, então são os outros vereadores, porque eu não estou indicando, não estou conseguindo trabalhar, até porque não é minha competência. Então, a gente diz isso para as pessoas, alguns acreditam, infelizmente, outros também não acreditam, mas a gente vai passando adiante. Mas só para fazer cor, mais uma vez, com a Tite, com a Jane, que levantaram essa pauta, a gente recebe muita demanda e a gente não consegue, não está na nossa alçada, não é do nosso condão essa questão. A gente, às vezes, até tenta, por amigos, indicações por amigos, empresas privadas, eu digo para as pessoas, olha, na coisa pública, eu vou te dizer que está muito difícil, que isso é impossível, mas eu vou tentar, se aparecer alguma oportunidade, algum amigo precisando de alguma coisa, eu mando em caminho. E aí, eu tenho feito, mas isso é coisa particular, o Marco Antônio Braga da Silva Pinheiro, que está mandando para os amigos conhecidos, infelizmente, a gente não tem conseguido muito, porque contratar, nesse momento de crise econômica, crise econômica, inclusive, que hoje nos jornais a gente está vendo a retração do PIB, do produto interno bruto do nosso país, em 3,6%, que é um dado que reflete a maior crise financeira, a maior crise econômica desde 1930, da queda da Bolsa de Nova York, que foi uma, sem precedentes. Então, a gente tem vivido uma situação muito difícil, e peço desculpas por não conseguir atender, nesse ponto, as pessoas que buscam a gente. Uma outra questão, que o vereador Elinho também tratou aqui, e aí eu vou pedir licença para falar um pouquinho de uma experiência que eu tive há pouco tempo, que me procurou, me procurou um amigo, professor, mestre, doutor da UFRJ, que é um cara que já prestou um serviço bacana para a nossa cidade, e me conheceu através do meu pai lá atrás, e aí a gente veio adivindo, a gente veio criando essa amizade, e é um camarada que me procurou sobre um possível estudo que a UFRJ tem vontade de implantar em Angra dos Geis, um estudo sobre uma parceria público-privada para cuidar da questão do saneamento. O saneamento, ele é caríssimo, ele não é barato, e sempre ouvi, a vida inteira, não sei se foi por isso ou se é por isso, mas que saneamento não dava voto, e que por isso as pessoas não trabalhavam no saneamento. Saneamento pode até não dar voto, mas dá saúde, ajuda aquelas pessoas que precisam. Se você for, como o presidente há pouco tempo foi, como o Jedi, que é morador, o Jean, que também é morador de uma área carentíssima, que é o Campo Belo da Japoíba, como tantas outras que a gente tem em Angra dos Geis, mas se você for nessas áreas, você vai ver diversas crianças com doenças provenientes da falta de saneamento. Então, existe uma matemática muito antiga da administração pública, da coisa pública, que diz que cada um real que você investe em saneamento básico são quatro reais que você economiza na saúde. Se o momento não é contenção de despesas, se o momento não é que a gente procure fazer um trabalho preventivo da saúde, que, para mim, a única coisa que funciona na saúde é o trabalho preventivo, porque depois que você está com a doença, depois que você desenvolveu ou contraiu uma doença, é muito mais difícil, muito mais dispendioso e muito mais custoso que você trate essa doença. Então, é muito importante para que possamos fazer uma saúde preventiva. Isso foi uma coisa que eu briguei muito na campanha e é uma coisa que eu tenho tentado travar aqui através do nosso gabinete, o gabinete 01, que seja a questão da saúde preventiva. E o saneamento é saúde preventiva. O saneamento é verba que vai ser usada em obra que vai impactar diretamente na saúde. e dizer também sobre essa questão do saneamento, que há pouco tempo foi a Poços de Caldas, seu presidente, a convite de um vereador, um vereador jovem como eu, um vereador de 28 anos, idade do Jedi, e ele teve, ele também foi, lá na cidade dele, ele também foi a primeira eleição dele, foi eleito com 1.824 votos, se não me engano, três votos de diferença de mim, e foi muito bacana porque a gente tem uma cabeça muito parecida, uma cabeça muito semelhante, uma cabeça que preza por um novo modelo de política, porque trabalhar com dinheiro é fácil, trabalhar fazendo obra, bacana, tudo mais, é muito bonito. Agora, trabalhar sem dinheiro, aí é que a gente vê quem é quem. A gente vê qual o trabalho que aquela pessoa vai fazer junto ao Legislativo para que possa impactar na vida das pessoas. E ele está tentando fazer esse trabalho como nós todos nessa casa também estamos trabalhando para isso. Foi o vereador Gustavo Bonafé em Poços de Caldas. Poços de Caldas, eu vou dizer para vocês, uma cidade assim que fiquei espantado de conhecer. Foi um convite que ele me fez, extraoficialmente no período nosso de recesso, e foi simplesmente sensacional. Poços de Caldas, senhor presidente, tem mais habitantes que a gente, tem em torno de 60% a 70% da nossa arrecadação, ou seja, a arrecadação deles é bem menor, eles arrecadam por ano em torno de 600% a 700 milhões, então, assim, esse é o orçamento previsto, porque no último ano eles arrecadaram em torno de 500 milhões. Então, mostrar para vocês como que é a discrepância do que a gente vive. Claro que é uma cidade mais nova, é uma cidade sem a mesma geografia peculiar nossa de Angra dos Reis, mas é uma cidade que, com pouco dinheiro, faz uma administração impecável, não de hoje, não desse governo que entrou agora, mas de tanto tempo atrás. Poços de Caldas trata 100% do esgoto deles, 100%. Angra, eu não sei nem se chega a 10%, algo em torno disso aí. Então, isso é uma dificuldade tão tremenda para a gente, a gente que é uma cidade turística, é uma cidade com a beleza natural inigualável, o nosso secretário de turismo costuma dizer que viaja para um lugar, para o outro, conhece tudo, e ele diz, ele mesmo diz que Angra é uma das belezas que mais, assim, saltou aos olhos dele. Eu digo, até o Peninha se estiver assistindo aí para a gente, eu digo, sem medo de errar, Angra é a cidade mais bonita que existe em toda a face da Terra. É uma cidade que contempla todo tipo de turismo, todo tipo de atração, todo tipo de beleza natural. Em Angra do Jeio você tem praia, em Angra do Jeio você tem cachoeira, em Angra do Jeio você consegue fazer rapel, você consegue fazer ecoturismo. A gente tem uma linha férrea que está desativada por conta do, sei lá, do abandono, de deixá-la ao tempo, mas é um passeio. Eu não me orgulho de dizer isso, peço às crianças que não repetam nada disso, mas, quando criança, eu já peguei muito bonde em trem para ir até Leeds, para ir até Rio, claro. E o que você vê lá é simplesmente sensacional. Mata, queda d'água, tem pedaços. Então, por que a gente não tenta levar isso para iniciativa privada? Se a gente fala tanto em PPP, por que a gente não estabelece uma PPP para que os empresários possam usufruir desse turismo? Claro, que dando possibilidade para o morador de Angra do Jeio também usufruir do turismo, porque Angra do Jeio, mas tem muita gente, muito plebeu aqui que também vive aqui que também precisa conhecer o turismo da nossa cidade. Então, assim, tenho visto tanta coisa bacana em outras cidades que eu tento, pelo menos, sugerir, levar os secretários, levar o prefeito, sugestões para que a gente possa implementar aqui dentro da nossa cidade. E isso foi a questão de Poços de Calda. Poços de Calda, se eu não me engano, trata, acho que, 90 e tanto por cento da água deles. Angra do Jeio não tem tratamento de água. A gente despeja todo o nosso esgoto na Praia do Anil, na Praia do Frade, que, inclusive, é o meu lar, e a gente vê o potencial que aquilo tem. Já pensou a Praia do Anil? Limpa para banho, Jedi? Já ia ter bloco de piranha todo dia dos Jedi lá na Praia do Anil, ia ter festa, porque é lindo, é no centro da cidade, e a gente não explora isso. Explorar no bom sentido, não é explorar fazendo uma coisa que destrua, mas uma coisa que colabore com a nossa cidade, a gente não precisa de emprego, turismo é um excelente empregador, uma das fontes de emprego também das maiores do mundo, e é aplicável em qualquer modelo, qualquer cidade pode fazer turismo. Eu fui para Poço de Caldas, eu fui para conhecer a cidade, conhecer o trabalho da Câmara, o trabalho do Executivo. Eu cheguei lá, tinha uma banheira de turismo, banheira de... Como é o nome daquilo? Um ofurô, alguma coisa... Não, hidromassagem, não. É o ofurô que chama mesmo? Eu não entendo esse negócio, não. Chegou lá, o negócio é simplesmente uma água lá de uma mina, que é água termal, água com gases, fede o negócio. O negócio tem um cheiro de enxofre fortíssimo. E as pessoas pagam 100 reais para tomar banho naquilo, uma hora. Caramba! Eu faço um ofurô lá em casa, amigo. Se for para empregar as pessoas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter criatividade. Você vai para tanta cidade aí, e eu acho que algumas pessoas até não sabem disso, você vai para algumas cidades aí turísticas, meu amigo, o que eles contam de mentira para vocês, da cidade deles, contam histórias, inventam histórias, mas que fomenta o turismo lá. A gente, em Angra do Geis, a gente não pensa contar história nenhuma, a gente não pensa contar mentira nenhuma. A história de Angra do Geis é uma das primeiras cidades do Brasil. Por que a gente não explora, no bom sentido, claro, o Convento São Bernardino de Sena? Por que a gente não leva os turistas para um museu de arte sacra, tombado pelo IPHAN, que o Mauro faz um trabalho sensacional recuperando aquelas peças, peças antiguíssimas, que datam de 1700, 1600? Vou pedir só mais um minutinho, seu presidente, para afindar aqui a minha fala. Eu vou pular um pouquinho essa questão do turismo e vou para o que eu preparei aqui para todas as mulheres. Amanhã é o nosso Dia Internacional da Mulher. O vereador Marquinhos Coelho falou uma coisa real. Eu concordo em parte. Eu acho que a gente tem que comemorar, sim, toda a data comemorativa, toda a data de homenagem, a gente tem que comemorar. Apesar de que os motivos são os mais diversos para a não comemoração, a gente tem um preconceito muito grande com as mulheres. E, quando eu digo preconceito, não me entendo mal, peço também que, reflitam sobre essa fala, para que eu não possa ser mal entendido, mas, ainda assim, eu quero correr o risco, que é o preconceito contra a mulher. Porque, quando a mulher compete em uma frente de trabalho e não tem vaga para ela, isso é preconceito, mas tem vaga para homem. Isso é preconceito. Quando a mulher faz o mesmo serviço, com a mesma qualificação, trabalhando, às vezes, duas, três vezes mais que um homem e tem 30% a menos de salário, isso é preconceito. Então, quando a mulher é espancada em casa, apesar de cuidar o dia inteiro da criança, apesar de cuidar o dia inteiro da casa muitas vezes, ela é espancada em casa, isso é preconceito. É uma falta de maturidade que, às vezes, a nossa sociedade ainda não está pronta a aceitar e abraçar a mulher como ela merece. A mulher, tem muito homem aqui, a grande maioria é homem, mas eu digo para vocês, a mulher, muitas vezes, trabalha duas, três vezes mais do que a gente, porque ela cuida do filho da gente, ela cuida da nossa casa, da nossa família, ela trabalha na rua e trabalha em casa, então, ela tem essa dupla jornada que, muitas vezes, a grande maioria esmagadora, eu não posso generalizar, mas a grande maioria esmagadora dos homens não faz. Então, que a gente tenha muito carinho. Não só isso, tantas outras coisas. Hoje, graças a Deus, nós temos a Deã aqui no nosso município. Estou falando demais, eu acho. Nós temos a Deã, está achando também? Nós temos a Deã no nosso município, que foi uma luta grandissíssima de muitas pessoas e uma delas, inclusive, foi a minha prima, Suzana Leone, que trabalhou muito, foi a Brasília, foi diversas vezes ao Rio de Janeiro, como tantas outras mulheres também que lutaram por isso e, graças a Deus, hoje a gente tem uma Deã. Está em greve a Polícia Civil, está fazendo apenas os registros em flagrante, não está fazendo, assimilando todas as ocorrências, mas que, ainda assim, é uma grande vitória que a gente tem. Parabenizar também a minha prima, Suzana Leone, que, por muito, foi conselheira tutelar e é uma pessoa que luta muito nos direitos da mulher e da criança e do adolescente, então, parabenizar ela também, a minha namorada, a minha companheira de lutas, a Gabrieli, a minha mãe, minha mãezinha, a Nazaré, que a gente chama ela carinhosamente de Nazinha, parabenizar ela também. Vou parabenizar amanhã, mas quero deixar de público aqui e dizer, fazer apenas uma reflexão. Como o Marquinhos Coelho, aqui, meu colega de bancada, também recitou um pouquinho de poesia, eu não vou recitar poesia, não, apesar de achar que é uma poesia, é a ópera do Malandro, do Chico Buarque, que fala sobre uma travesti, que é a genie, que tem diversos trechos da música, quando diz que joga pedra na genie, joga bosta na genie, ela é boa de... Enfim, fala um monte de baixaria para a mulher, mas isso retrata apenas um momento, enquanto de dia, muitas mulheres são violentadas, muitas mulheres são assediadas, e de noite, muitas vezes, a gente quer o benefício da mulher. Então, apenas uma reflexão para a gente, uma reflexão do poeta Chico Buarque, e dizer que, apesar de todas aquelas mulheres que faleceram na luta por direitos melhores, na luta por direitos trabalhistas, como aconteceu em 1911, lá em Nova York, quando aquelas operárias foram queimadas vivas, protestando apenas pelo direito de trabalhar, pela melhor... pelo melhor estrutura de trabalho, a gente tem que pensar isso nos dias atuais, a gente não está queimando ninguém, mas, muitas vezes, a gente está deixando mulheres trabalhadoras, lutadoras, amigos sem a devida oportunidade, sem a devida equidade. Senhor presidente, essas são minhas palavras. Fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Gostaria de convidá-los, mais uma vez, a todos vocês que aqui estão nos assistindo, pela TV Câmara, para que participem amanhã da nossa sessão solene, amanhã, dia 8 do 3, em homenagem às mulheres, que vai ser realizada aqui no Plenário Benedito Adelino, às 19 horas. Bem, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 9 de março do corrente ano, às 9 horas, no Plenário Presidente Benedito Adelino. Boa tarde a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.